Abra tua Bíblia por gentileza, em 1ª Reis, capítulo 18, versículo 30, um texto conhecido pela igreja, mas Deus tem ministrado no meu coração, sobre isso, eu quero falar com vocês sobre isso nessa noite, 1ª Reis, capítulo 18, versículo 30, glória a Deus, louvado seja Deus, santo é o Senhor, santo é o Senhor de Israel, quem encontrou diga amém, diz assim a palavra do Senhor, alegra teu coração querido, Deus vai falar conosco, amém? diz assim, então Elias disse a todo povo, chegai-vos a mim, e todo povo se achegou a ele, Elias restaurou o altar do Senhor, fala comigo, Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de sementes, então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse, enchei de água quatro cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha, disse ainda, fazei a segunda vez, e o fizeram, e disse mais, fazei a terceira vez, e o fizeram pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também a água e o rego, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias, e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra, fiz todas estas coisas, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu Senhor é Deus, e que Tu fizeste retroceder o coração deles, então, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, e vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra, e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Deus, aleluia, pode-se assentar, glória a Deus, louvado seja Deus, querido, o texto que nós lemos aqui, ele conta a famosa batalha de Elias com os profetas de Baal, provavelmente você já deve ter ouvido alguma palavra em relação a isso, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada manhã, a palavra do Senhor se renova, e eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, querido, o texto que ele fala, o texto que nós lemos fala sobre essa batalha, do profeta Elias, com os 450 profetas de Baal, e os 450 profetas de Azira, querido, e a Bíblia diz que quem reinava nessa época, era um homem chamado Acabe, Acabe tinha uma mulher chamada Jezabel, Jezabel irmão, pensa numa carne de pescoço, sabe aquela mulher carne de pescoço, sabe aquela mulher, meu irmão, richosa, era essa Jezabel, como dizem por aí, Jezabel mandava e desmandava no coitado do Acabe, e a Bíblia diz que quando Jezabel e Acabe estavam reinando sobre Israel, eles começaram a implantar um culto a outros deuses, começaram a implantar o culto ao Deus Baal, a Bíblia diz no capítulo 16, que ela era filha de Baal, que Jezabel era filha de Baal, o que isso quer dizer? que ela estava colocando práticas de Baal no meio do povo de Israel, uma liderança corrompida, e quando uma liderança está corrompida, querido, automaticamente o povo também se corrompe, porque o povo é espelho da sua liderança, e aqui querido, diz a Bíblia que Jezabel e Acabe destruíram todos os altares ao Deus de Israel, e construíram altares a Deus de Baal, querido, e aqui ele começa a construir altares para o Deus de Baal, para quê? para que o povo não cultue mais a Deus, para que o povo não adore mais ao Deus, querido, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, eu quero ser bem rápido, eu quero falar sobre a restauração do altar, querido, nós gastamos muito tempo da nossa vida pensando em ganhar dinheiro, nós gastamos muito tempo da nossa vida pensando em dar uma vida melhor para os nossos filhos, nós gastamos muito tempo da nossa vida tentando ter um bom estudo, ter uma boa faculdade, mas gastamos pouco tempo da nossa vida restaurando o altar do Senhor, querido, é por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer que virá um avivamento sobre a igreja, e esse avivamento vai começar a partir do momento que nós restaurarmos o altar do Senhor. Agora, entenda uma coisa, o que é altar, querido? O que é altar? Altar, querido, simboliza lugar de intimidade, altar simboliza lugar de comunhão, altar simboliza lugar, querido, de proximidade com Deus. Querido, quando Jezabel tira o altar do meio do povo, Jezabel estava dizendo o seguinte, eu não quero mais que vocês tenham intimidade com Deus de Israel, eu não quero mais que vocês tenham proximidade com Deus de Israel, eu não quero mais que vocês tenham experiências com esse Deus, e esse é o desejo do diabo, o diabo ele coloca um monte de coisa na tua vida, um monte de afazeres na tua vida, para que você não tenha tempo de estar no altar do Senhor, mas eu te digo nessa noite, querido, a Bíblia diz assim, ei, por que você está preocupado com o que você vai comer, por que você está preocupado com o que você vai beber, você não vê as aves do céu, elas comem, elas bebem, você não vê as plantas, elas se vestem muito bem, e nem Salomão em toda sua riqueza se vestiu como nenhuma delas, ei, busquem primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, querido, o que eu quero te dizer nessa noite é o seguinte, é tempo de priorizarmos o reino de Deus, é tempo de priorizarmos o altar do Senhor, querido, o diabo tem tirado o altar do Senhor de muita gente, mas eu profetizo aqui em nome de Jesus, o altar do Senhor não vai sair da tua casa, o altar do Senhor não vai sair da tua família, o altar do Senhor não vai sair da tua vida em nome de Jesus, querido, e aqui é interessante porque quando eles tiram esse altar, querido, e Jezabel começa a ameaçar todos os profetas, Jezabel fala o seguinte, todos os profetas, se vocês não se renderem a Baal, vocês serão mortos, e a Bíblia diz que eles se esconderam dentro de cavernas, e um homem temente a Deus cuidava de todos esses profetas, mas existia um profeta, querido, que não se escondeu, existia um profeta, querido, que bateu a mão no peito e disse assim, ei, eu vou desafiar esse Deus Baal, eu vou desafiar o mundo, querido, sabe o que eu quero te dizer? A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, eles foram chamados de cristãos porque eles pareciam a Cristo, e Cristo, querido, em nenhum momento, ele não deixou de desafiar, querido, os líderes judeus, Cristo e todas as vezes que esteve na terra, ele desafiava, querido, o pecado, ele desafiava, querido, tudo aquilo que era errado, até o dia que ele chegou no templo e chutou tudo, falou que não queria aquele comércio dentro do templo, querido, sabe o que eu creio? Que Deus está levantando pessoas assim como o profeta Elias, pessoas que vão se levantar para confrontar essa sociedade pecaminosa, Deus vai levantar pessoas para confrontar essa sociedade cheia de vício, cheia de pecado, onde tudo é normal e nós que somos aloprado, né? Tudo é normal e a gente é o aloprado, tudo é normal e a gente é aquele que não sabe o que é certo, não querido, existem profetas que vão se esconder, mas eu creio que Deus vai levantar profetas nessa geração em nome de Jesus, homens e mulheres de Deus que não vão se esconder, homens e mulheres de Deus que vão acusar o pecado, irmão, o que era pecado há 500 anos atrás continua sendo pecado ainda hoje, o que mudou foi a tecnologia, mas os pecados continuam sendo os mesmos, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, o que era pecado ontem é pecado hoje, o que é pecado hoje ainda será pecado amanhã, não existe pecadinho e pecadão, existe pecado, e todo pecado nos afasta da presença de Deus, e aí o profeta disse o seguinte, o profeta Elias, ah é, vocês estão longe de Deus, vocês estão afastados de Deus, então eu te digo, que conforme a minha palavra, nem chuva e nem orvalho cairá sobre a terra, olha só irmão, conforme a minha palavra, nem chuva e nem orvalho cairá sobre a terra, a Bíblia diz que por três anos e meio, não choveu na terra, e não caiu orvalho, sabe porquê? o Deus Baal, ele era considerado o Deus da fertilidade, e o Deus da prosperidade, e a partir do momento que o profeta Elias diz assim, ó, não vai ter chuva, o profeta está dizendo o seguinte, eu quero ver o Deus de Baal reverter aquilo que eu estou falando, meu irmão, só existe um Deus, e a Bíblia diz que o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz, a Bíblia diz assim querido, que Deus não divide a sua glória com ninguém, querido, quem é Deus Baal perto do nosso Deus querido? quem é Deus Azira perto do nosso Deus? Não, todos esses deuses com D minúsculo, não tem, não faz nem costinha no nosso Deus, porque a Bíblia diz querido, que tudo o que Deus faz é bom, aleluia, a Bíblia diz que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, a Bíblia diz que pela sua palavra, todas as coisas foram criadas, Deus não precisou pegar nada na mão, a única coisa que Deus pegou para criar foi o homem, o resto, tudo pela sua palavra foi criada, a humanidade, o homem, tudo foi criado pela tua palavra, isso mostra a grandeza do nosso Deus de Israel, aleluia, aí Elias diz o seguinte, ah é? já que vocês estão em dúvida ainda, depois de três anos e meio, chama todo o povo de Israel, chama todos os profetas de Baal, os profetas de Azira, e vamos lá no Monte Carmelo, e vamos lá no monte, e o Deus que responder com fogo, esse será adorado e exaltado neste lugar, oh glória, aí a Bíblia diz assim irmão, aí Elias foi cortês, Elias falou assim ó, para não ficar chato, começa vocês primeiro, vai, e a Bíblia diz que eles começaram, começaram a fazer o ritual deles lá, começaram, porque ergueram o altar para Baal, e todo o povo de Israel olhando, e é engraçado que Elias diz assim, e aí vocês? fala para o povo, estão com o coração dubo, em duplicidade, ou vocês adoram a Deus, ou vocês adoram Baal, escolhe um, é por isso que em Apocalipse irmão diz assim, que é melhor querido ser quente ou ser frio, mas não ser morno, porque o morno eu vomitar-te-ei da minha boca, Deus está dizendo o seguinte, desce de cima do muro, ou você é crente ou você não é, ou você é cheio do Espírito Santo ou você não é, ou você é servo de Deus ou você não é, querido Deus nos trouxe aqui esta noite para nos dizer, que é noite de decisão, é noite de resolvermos querido, em qual time nós queremos jogar, é noite de decidirmos querido, qual Evangelho nós queremos seguir, se é o Evangelho superficial, ou se é o Evangelho verdadeiro de Cristo, e eu te dou uma dica querido, siga o Evangelho de Cristo, porque Ele traz vida, e vida em abundância para você, e aí, qual é, o Elias diz assim, e aí, o que vocês vão seguir, o Deus de Baal, ou o Deus de Israel? e a Bíblia diz que eles ficaram em silêncio, eles não responderam nada, sabe porquê? porque havia dúvida dentro do coração, porque havia dúvida no coração deles, será que Deus realmente existe? será que Deus realmente pode fazer isso na minha vida? será que Deus realmente pode fazer coisas na minha vida irmão? eu tenho uma notícia para te dar, Deus quer mudar a tua história, em nome de Jesus, acredite nisso, creia nisso, Deus tem uma vida melhor para você, em nome de Jesus, as coisas querido, vão ser melhores para você, se você servir ao Deus de Israel, por isso eu te digo querido, não existe outro Deus além do nosso Deus, só o nosso Deus é o Senhor, aleluia, e a Bíblia diz assim, que Elias falou, começa vocês, e eles começam irmão, começa a baianada, como diz, começa o show, eles pegam, começam a se cortar, começam a se cortar o corpo, e começam a pedir, vem Baal, vem Baal, e Baal não vem irmão, e o negócio começa a ficar estreito, e Baal, vem Baal, aí Elias começa a tirar sarro irmão, Elias vê que o tempo está passando, e nada acontece, e Elias fala assim, viu, grita mais alto, que ele deve estar dormindo, ou fala, 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 fala diferente, que às vezes ele está ocupado, atendendo alguma outra pessoa, viu, grita mais alto, ele não está ouvindo, e eles se cortavam irmão, e eles se cortavam, querendo que Deus, Baal, viesse naquele lugar, e queimasse o altar, meu irmão, só que eu vou te dizer, nada, aconteceu, meu irmão, eles estavam lá em 900 homens, Elias estava sozinho, mas eu te digo uma coisa, você com Deus é maioria, você já pensou, meu irmão, você já pensou Elias irmão, você já pensou, olha a fé desse homem, olha a coragem desse homem, eu costumo, esse dia eu estava brincando com um amigo meu, eu falei, rapaz, nos dias de hoje, tem que levantar uns caras meio doidos, igual Elias assim, levantar e falar, vem aqui, vamos ver se Deus não faz mesmo, Deus irmão, Deus precisa, Deus quer se manifestar, Deus ele quer se manifestar, mas Deus só se manifesta, para quando profetas se levantarem, irmão, em nome de Jesus, profetas do Senhor, não se vendam, profetas do Senhor, não se vendam, profetas do Senhor, façam aquilo, que Deus te chamou para fazer, não se esconda, não tenha medo, porque é maior o que está contigo, do que o que está com eles, a Bíblia diz querido, que Elias estava lá sozinho, Elias diz, só sobrou eu, mas, assim que eu clamar ao Deus de Israel, o fogo vai descer neste lugar, ai irmão, quantos querem ter manifestação, no poder de Deus aqui, amém? presta atenção em algo querido, todas as vezes, que a Bíblia fala de fogo, a Bíblia fala do Espírito Santo, de Deus, agora deixa eu te explicar uma coisa, irmão, e isso aqui a gente tem que tomar um cuidado, o Espírito Santo de Deus, ele está um pouco deturpado, sabe porquê? as pessoas, elas sabem quem é Deus, elas sabem quem é Jesus, mas sabem pouco sobre o Espírito Santo, sabe porquê? porque a imagem que se dá ao Espírito Santo, é que é barulho, e as pessoas falam assim, eu aceito Deus, eu aceito a Jesus, mas eu não quero ser barulhento, você está entendendo o que eu estou falando, irmão? não, o Espírito Santo é um Espírito barulhento, quem tem o Espírito Santo, costuma gritar, grita mesmo, quem tem o Espírito Santo, costuma gritar, quem tem o Espírito Santo, costuma pular, começa a fazer umas coisas meio diferentes, mas sabe porquê, irmão? a Bíblia diz assim, a primeira vez, que o Espírito de Deus é citado na Bíblia, lá em Gênesis, fala assim, e o Espírito do Senhor, se movia, sobre a face do abismo, sabe o que isso quer dizer? que todas as vezes que nós falarmos do Espírito de Deus, ele aponta para movi, movimento, então não tem como eu ter o Espírito Santo, e não ter o movimento na minha vida, não tem como eu ter o Espírito Santo, e não ter o fogo de Deus na minha vida, e não se empolgar, não querer dançar, não querer pular, não querer entregar o melhor que eu posso para Ele, e aí o que acontece irmão? quando a pessoa compra um carro zero, ela compra um carro zero, e hoje tudo virou acessório, o tapete virou acessório do carro, na minha época o tapete tinha que vir junto, agora o tapete virou acessório, as pessoas elas aceitam a Jesus, e elas veem o Espírito Santo, como se Ele fosse apenas um acessório, falam, eu gosto de Deus, Deus é da hora, Jesus morreu por mim, mas o Espírito Santo, eu não quero falar em línguas estranhas, eu não quero ter que dançar, ter que ficar, eu não quero, sabe porquê? porque isso ficou meio que feio, e as pessoas não querem, mas eu quero te dizer uma coisa, sabe o que diz Atos capítulo 2? estavam todos assentados no mesmo lugar, e de repente, veio do céu, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados, e foram vistas por eles, línguas repartidas como de fogo, o qual pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, o falar em línguas irmão, é uma evidência, que você tem o Espírito Santo, e eu tenho sentido falta disso na igreja, eu tenho sentido falta dos dons espirituais na igreja, Deus Ele quer trazer dons espirituais para a igreja, Deus Ele quer fazer com que você fale línguas estranhas, mas para isso, o altar precisa ser restaurado, querido o Espírito Santo, querido, a Bíblia diz, não extinguais, não tirais, o Espírito Santo de dentro da igreja, querido, se o Espírito Santo não estiver no louvor, é apenas uma música, se o Espírito Santo não estiver na palavra, são apenas palavras, é por isso que o Espírito Santo tem que estar aqui, para quê? para trazer alegria, para trazer renovo, para trazer restauração, para trazer libertação, para trazer vida, querido, por isso eu te digo, irmão, não abra mão do Espírito Santo de Deus na tua vida, querido, eu quero profetizar em nome de Jesus, assim como naquele tempo caiu fogo do céu, vai cair fogo do céu na tua vida, vai cair fogo do céu na tua casa, vai cair fogo do céu para você, e você vai viver a manifestação do poder de Deus, Irmão, sabe qual é o problema? Quando as pessoas não aceitam esse Espírito Santo, quando não aceitam esse fogo, elas vivem apenas de experiência dos outros, elas não vivem as suas próprias manifestações com Deus, não foi à toa, não foi à toa, ou em vão, que Elias disse assim, traga todo o povo aqui, porque Elias queria, que todo o povo vivesse a manifestação do poder de Deus, querido, e esse é o meu desejo, irmão, em nome de Jesus, eu creio que esse é o desejo do pastor da igreja, eu creio que esse é o desejo, querido, de Deus, que toda a igreja, viva a manifestação do poder de Deus, porque sabe o que acontece? se você não viver as suas manifestações com Deus, você só vai contar para o outro, a manifestação que outra pessoa teve, você vai falar, olha rapaz, você não sabe o que Deus está fazendo lá na minha igreja, Deus fez isso na vida de fulano, mas e na sua? Ah, mas ó, Deus fez isso na vida da irmã lá também, viu, mas e na sua? Irmão, Deus quer se manifestar aqui em nome de Jesus, Deus quer, querido, salvar o teu parente em nome de Jesus, Deus quer irmão em nome de Jesus, mudar a história da tua casa, Deus quer mudar a história da tua família, Deus quer que você vive as suas próprias experiências com Ele, aleluia, e aí querido, ele diz assim ó, já acabou já o pampeiro de vocês aí? Já? Agora é a minha vez, ô glória, aí Elias faz o seguinte, Elias olha, eita, Jezabel, quebrou todos os altares, vamos restaurar, o altar, do Senhor, fala assim comigo, é noite, de restauração, fala mais forte, é noite, de restauração, é tempo de voltar ao Senhor, querido, querido, sabe o que eu imagino irmão? Eu imagino as pessoas que estavam lá, eu imagino as pessoas que estavam lá, olhando tudo aquilo, eu falo, ih rapaz, Baal não fez nada, não é por nada não, mas eu boto fé no Elias, imagina as pessoas falando, as pessoas comentando entre si, imagina irmão, as pessoas comentando entre si, rapaz, eles ficaram a manhã inteira aí, se rasgando inteiro, fazendo um pampeiro, batendo bumbo, e o Baal não desceu, Elias está com toda essa tranquilidade aí, será que Deus vai vir aqui? Ai irmão, e aí Elias começa, meu irmão, aqui que está o segredo, só existe manifestação e poder de Deus, se houver um processo, meu irmão, o culto a Deus, ele não começa às sete e meia da noite, o culto a Deus, para não dizer que começa de manhã, começa quando você entra no banho da tua casa, Senhor Jesus, hoje eu sei que eu vou para a tua casa, hum Senhor, eu vou cheirosinho para a tua casa, porque eu sei que grandes coisas vão acontecer naquele lugar, mas não se preparar, querido, o fogo do céu, ele não cai em altar quebrado, o fogo do céu, ele não cai em altar destruído, o fogo de Deus, ele cai em um altar restaurado, e é por isso que Deus te trouxe aqui, porque Deus quer mudar a tua vida, e ele quer que você restaure, esse altar em nome de Jesus, agora olha que interessante, quem restaurou o altar? Elias, não foi Deus que restaurou, porque quem tem que restaurar somos nós, a Bíblia diz em Levíticos, capítulo 6, versículo 12, o fogo herderá continuamente sobre o altar, e não se apagará, mas o sacerdote, colocará lenha, todas as manhãs no altar, querido, o que eu aprendo aqui? que a responsabilidade em manter o fogo aceso, é do sacerdote, a responsabilidade em mandar o fogo, é de Deus, por isso eu te digo querido, faça a tua parte, coloque a tua vida em ordem, a Bíblia diz assim, ei, devemos apresentar o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo, e agradável ao Senhor, antigamente se colocava animais, sobre o altar, hoje nós colocamos a nossa, vida, o nosso corpo, por isso eu te digo querido, você está orando tanto, para Deus mudar coisas na tua vida, mas se você não reparar o altar, nada vai acontecer, você tem orado para Deus fazer coisas na tua vida, mas eu te digo, se você não reparar o altar, na tua vida, coisas não vão acontecer, você tem falado, Deus eu quero uma casa nova, Deus eu quero um carro novo, Deus eu quero uma coisa, que aconteça na minha vida, uma reviravolta querido, se você não colocar o teu altar em ordem, você está orando em vão, porque não vai acontecer, e Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te dizer isso, Deus me trouxe aqui, porque Ele quer me dizer, querido, se nós não colocarmos, a nossa vida no altar em ordem, as coisas não vão acontecer, e a Bíblia diz que Elias, com todo o carinho do mundo, começa a colocar o altar em ordem, e todo o povo assistindo, porquê que o povo estava assistindo? Para o povo se espelhar em Elias, Elias era um espelho para aquele povo, Elias estava querendo mostrar para aquele povo o seguinte, ei povo, aprende uma coisa, o altar de Deus é mais importante do que o altar a Baal, em outras palavras, quando Elias está arrumando o altar, Elias está dizendo o seguinte, ei, esse altar ele é importante, aprendam comigo, eu sou uma referência para essa geração, querido, sabe o que eu creio, querido? Que a falta de referência, gera apostasia, líderes querido, Jezabel e Acabe, não estavam fazendo aquilo que agradava a Deus, o que o povo fez? foi para o pecado também, a falta de referência na liderança, gera apostasia, aí Elias começa a restaurar o altar, e com aquela restauração, as pessoas estão vendo, ei, esse homem é um homem de Deus, esse homem é uma referência para a nossa geração, querido, você vai ser uma referência no teu emprego, em nome de Jesus, você vai ser uma referência na tua casa, em nome de Jesus, você vai ser uma referência, querido, na tua escola, em nome de Jesus, as pessoas vão olhar para você, e vão ver você arrumando o altar da tua vida, e vão dizer, ei, ali vai um homem, e uma mulher de Deus, ali vai um homem, e uma serva do Senhor, sabe por quê? Porque as pessoas vão ver você, restaurando o altar, agora deixa eu te dizer uma coisa, existem dois tipos de altar, o primeiro altar, é o altar, secreto, fala comigo, altar, secreto, secreto, a Bíblia diz, querido, no livro de Mateus, 6,6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora ao teu pai, em segredo, e o teu pai, que te vê num lugar, num lugar secreto, te recompensará, olha o que está dizendo, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora ao teu pai, e o teu pai, que te vê num lugar secreto, te recompensará, como anda o teu lugar secreto, irmão? Como anda o teu altar secreto? Sabe onde fica o seu altar secreto? Lá no seu quarto, o seu, meu irmão, eu trabalhei numa empresa, onde o dono, descabeçado, irmão, todos os dias, ele chegava, e tinha um altar na sala dele, todos os dias eu via aquilo, e um altar cheio de imagens, todo santo dia, ele chegava, se dobrava diante daquelas imagens todas, e sabe o que eu aprendi com aquilo? Olha, mesmo que sejam, os deuses Baal, que ele esteja se dobrando, mas eu via todo dia nele, uma responsabilidade, em manter o altar em ordem, e detalhe, toda semana, a faxineira tinha que deixar o altar limpinho, olha só, irmão, e nós, querido, que somos servos e servas do Senhor, muitas das vezes, não nos preocupamos em entrar no quarto, e ter uma oração, uma reverência com o nosso Deus, querido, eu sei que ele é uma mensagem muito, uau, mas Deus nos trouxe aqui para nos dizer, que Ele quer que você entre mais no quarto, para ter intimidade e relacionamento com Ele, querido, o altar secreto, precisa ser restaurado, e aí existe um outro tipo de altar, é o altar público, fala comigo, altar, o altar público, o altar público, é aquele altar que todo mundo vê, é o altar que nós levantamos aqui dentro da igreja, você está me vendo pregar, você viu o ministério de louvor louvar, você viu, eu estou vendo você, a tua vida aí, adorando a Deus, esse é o altar público, só que eu deixo te dizer, o altar público, é reflexo, do altar secreto, o que acontece no público, é reflexo daquilo que eu faço sozinho na minha casa, se eu não me preparar para pegar a palavra, chegar aqui e falar assim, vamos ver o que Deus tem, não vai sair nada irmão, sabe porquê? porque o culto, ele já começou lá tarde na minha casa, desde o momento que comecei a me preparar, o ministério de louvor, desde o momento que eles começaram a escolher os hinos, eles já estavam preparando o culto deles a Deus, irmão, Deus nos trouxe aqui para nos dizer irmão, que esses dois altares precisam ser restaurados, querido, não adianta ter um altar, e a gente sabe qual é o problema? a gente se preocupa apenas com o altar público, porque o público é um altar que as pessoas, tem que deixar o altar público bem bonito, a sala da minha casa tem que estar impecável, porque é o lugar que eu recebo visita, mas o meu quarto, é calça jogada, é sapato jogado, porque o altar secreto está bagunçado, mas Deus te trouxe aqui para te dizer querido, que é noite de restauração, é noite de restaurar o altar da tua vida, é noite de restaurar o altar da tua casa, o altar da tua família, o altar da tua vida espiritual, e aí ele faz assim, olha o seguinte, restaurei o altar, agora eu quero doze pedras, as doze pedras representam as doze tribos de Israel, querido Israel estava dividida, o reino norte e o reino sul, mas mesmo assim ele disse, não, eu não quero dez pedras, e não quero duas pedras, eu quero as doze pedras, porque as doze pedras apontam para a totalidade, apontam para a unidade, irmão, Deus não está no meio da divisão, Deus não age na divisão, Deus age na unidade do povo de Deus, aleluia, querido, o grupo de mulher é uma tribo, o grupo de homens é uma tribo, o grupo de jovens é uma tribo, o grupo de oração é uma tribo, mas Deus não é Deus de grupo, Deus é Deus de totalidade, Deus é o Deus da igreja, Deus é o Deus do povo, aleluia, existe a igreja A, existe a igreja B, existe a igreja C, Deus não fecha monopólio com igreja, Deus é o Deus da igreja, aleluia, e a Bíblia diz assim, as portas do inferno, não prevalecerão sobre a minha igreja, aleluia, querido, o diabo pode se levantar, Jezabel pode se levantar, Acabe pode se levantar, mas as portas do inferno, não prevalecerão, sobre a igreja do Senhor, você entendeu irmão? Está entendendo? Amém? As doze pedras apontam para unidade, fala comigo, unidade, unidade é estar todos no mesmo propósito, todos olhando para uma mesma direção, todos olhando para o mesmo lugar, querido, não podemos estar em um ambiente, onde cada um olha para um lugar, temos que estar em um ambiente, onde todos olham para o mesmo lugar, porque, volto a dizer, Deus não está no meio da divisão, Deus juntou as doze tribos ali, Elias juntou as doze tribos, falou, não, não quero divisão, eu quero todas juntas, e aí Deus diz que Ele cava um rego, Ele faz uma vala, e naquela vala, Ele fala assim, coloca água dentro dessa vala, a Bíblia diz que cabiam doze litros de água, irmão, olha só como Elias era meio maluco, você vai querer acender uma churrasqueira, irmão, você vai jogar água no carvão, você joga álcool, não joga? Joga gasolina, depois a carne fica com gostinho, você joga isso, agora Elias falou, não, eu vou jogar água, porquê meu irmão, não era o natural que estava ali, aquilo ali não era uma guerra natural, aquilo era uma guerra, espiritual, e aí Ele fala assim, joga água, agora aprenda uma coisa, meu irmão, imagina aqui, pesado irmão, isso aqui é o altar, ele pega, ele faz em volta do altar, assim ó, ele faz uma vala em volta do altar, o que isso aponta? Para separação, quem está para cá, é uma coisa, quem está aqui, é outra coisa, aquela vala, servia para separar, o que era o justo, do injusto, o que era o santo, para o profano, o que era a fé, para a incredulidade, aquilo ali, todas as vezes, querido, que nós falarmos de separação, a Bíblia fala de santificação, querido, olha o que Deus estava fazendo, Deus estava restaurando, quantos querem ter uma vida restaurada, aqui em nome de Jesus? Na mão? Ah irmão, você sabe qual é o segredo, sabe qual é o problema? Que as pessoas acham, que a gente tem uma varinha mágica, receba a restauração, e todo mundo é restaurado, não é assim que acontece, Elias precisou restaurar o altar, colocar as pedras sobre o altar, e fazer separação, querido, se você quer ter uma vida separada, busque a santificação, através da oração, e através da palavra de Deus, meu irmão, jejum, você lembra o que é isso? Oração, leitura da palavra de Deus, se separar do mundo, o mundo pode viver do jeito que eles quiserem, irmão, mas nós somos servos do Deus Altíssimo, nós vivemos, querido, a imagem e semelhança do nosso Deus, as pessoas precisam olhar para nós, e lembre-se disso, e ver uma referência na minha e na tua vida, o ímpio pode não pagar as suas contas, o justo compra e paga, o ímpio pode viver uma vida toda enrolada, o justo, ele vive uma vida consagrada, tem justos aqui neste lugar, amém? tem fiéis aqui neste lugar, amém? E aí ele coloca a água, o que a água representa, irmão? A água aponta para a palavra, Deus estava dizendo o seguinte, Deus estava dizendo o seguinte, ei povo de Israel, se a minha palavra estiver em vós, e vocês estiverem ligados comigo, pedirei o que quiseres, e vos será feito, o que Deus disse para a Josué, Josué, não aparte, não tire, a palavra de Deus da tua boca, porque o dia que isso acontecer, Josué, eu não estarei mais com vocês, querido, querido, a palavra de Deus é prioridade a mim e na tua vida, a palavra de Deus ela liberta, a palavra de Deus ela restaura, a palavra de Deus ela renova, a palavra de Deus ela traz libertação, a palavra de Deus ela traz, querido, confrontamento, a palavra de Deus, querido, ela traz renovo espiritual para mim e para a tua vida, por isso não abra a mão da palavra de Deus, Elias, fala comigo, fala assim comigo, Elias, restaurou, o altar, fala assim comigo, Elias, colocou, as doze pedras, fala assim comigo, Elias, fez uma vala, e colocou água, e depois disso, clamou ao Senhor, ou glória a Deus, sabe qual é o problema, a gente faz tudo ao contrário, a gente clama para depois se arrumar, primeiro a gente clama ao Senhor, para depois a gente se arrumar, primeiro vamos se arrumar, depois a gente clama ao Senhor, e Ele nos responderá, a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tampados, para ouvir a oração do teu povo, querido, Deus está querendo ouvir a tua oração, Deus está querendo ouvir o teu clamor, mas para isso precisamos restaurar o altar do Senhor, querido, em nome de Jesus, Deus nos trouxe aqui, porque é noite de restauração, Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer restaurar a tua casa, Deus quer restaurar o teu compromisso com Deus, mas para isso, precisa de atitudes, depois de tudo isso, Elias faz assim, glória a Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique sabendo hoje, que o Senhor é Deus de Israel, até aquele momento, quem era o Deus de Israel, era quem? Baal, Elias veio quebrar, uma coisa que já estava vindo há algum tempo, fala assim comigo, a partir de hoje, o Deus da minha casa, é o Deus de Israel, você crê nisso, em nome de Jesus? fala, a partir de hoje, o Deus do meu casamento, é o Deus de Israel, ah irmão, em nome de Jesus, querido, creia nisso, em nome de Jesus, querido, o Deus de Israel, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua sorte, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer restaurar a tua casa, mas para isso, Ele precisa ser colocado, no seu devido lugar, querido, talvez até hoje, quem tem mandado na tua casa, querido, é o diabo, mas eu profetizo, que em nome de Jesus, quem vai mandar na tua casa, é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó, aí Ele diz assim, irmão, sabe que hoje, tu és o Deus de Israel, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas, responde-me Senhor, aprenda uma coisa, querido, quando você agir, quando você fazer as coisas, em prol do reino de Deus, você não vai ficar sem resposta, você crê nisso, amém? Ai irmão, em nome de Jesus, se você restaurar o altar da tua vida, você não ficará sem resposta, em nome de Jesus, Deus vai responder a tua oração, Deus vai responder o teu clamor, em nome de Jesus, responde-me Senhor, saiba que o Senhor, fizeste retroceder o coração deles, então, caiu fogo do céu, aleluia, e consumiu todo o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e a água, olha irmão, aquela água que Elias tinha jogado em volta, a Bíblia diz que o fogo, consumiu até aquela água, irmão, em nome de Jesus, e também lambeu a água que estava no rego, e vendo todo o povo, caiu com seu rosto em terra, e disse, só, o Senhor, é Deus, Deus, eles reconheceram, querido, que não havia outro Deus, além do Deus de Israel, você pode ficar de pé comigo, amém? 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 Amém?